Super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem ofensivas para o jogo de hoje. E as escalações dos times parecem confirmar esta opção pelo ataque. Tomara que a gente tenha uma partida realmente emocionante. Estamos no Cícero Pompeu de Toledo, o estádio do tricolor paulista, também conhecido como o tricolor do Morumbi. Se você ainda não notou, a bola já está rolando por aqui. Bateu! Por muito pouco. Esse é um cara que bate de longe e sabe arriscar um chute de fora da área. Terem espaço, se querem mole com ele, ele vai mandar para o gol mesmo. E de Nilsson. Bruno. Ele deu um chute forte para frente. Pablo. Arboneda. Patrick. Jogou a bola lá para frente. E o time consegue cumprir o avanço do adversário. Johan. Paulinho. toque disse hade. Não? Eu não sei.